Uma pessoa rezando, uma graça. Algumas pessoas rezando, o valor da união. Muitas pessoas rezando, a força da fé. 3 de julho, eu descobri que eu estava com gestação molar. E eu fui indicada pelo médico a fazer a cirurgia para retirada desse tumor. E quando eu cheguei em casa, eu já me depositei aos pés do meu altar que eu tenho em casa. E as Santas Chagas de Jesus, e eu me entreguei. E no dia 16 de agosto de 2019, eu tive o meu primeiro exame de sangue negativo pela novena das Santas Chagas de Jesus. Proclame essa verdade em sua vida. Venha fazer parte desta obra.